Estamos de volta e desde a última segunda-feira, dia 18 de março, o PROCON juntamente com o IMEP estão realizando a operação Petróleo Real na região de Picos. Durante a fiscalização, alguns postos foram autuados e nós vamos conferir agora quais foram as irregularidades encontradas. Acompanhe. Na última semana, o Programa de Proteção e Defesa do Consumidor, em parceria com o Instituto de Meteorologia do Piauí, realizaram a 21ª etapa da operação Petróleo Real. Essa operação tem o objetivo de fiscalizar a qualidade e a quantidade dos combustíveis que estão sendo vendidos nos postos da região de Picos. Enquanto todas as inspeções realizadas em Picos não revelaram nenhuma irregularidade, em outras cidades da região foram encontrados alguns problemas significativos. Em Pionono, por exemplo, seis postos foram identificados com irregularidade, tanto na qualidade quanto na quantidade de combustíveis, gerando preocupações para os consumidores. A Operação Petróleo Real busca assegurar que os postos de combustível cumpram com os padrões regulatórios estabelecidos, garantindo assim a integridade dos combustíveis vendidos aos consumidores. A fiscalização abrange desde a verificação da quantidade correta de combustível entregue nas bombas até a análise da qualidade do produto. E assim evita qualquer adulteração que possa prejudicar os veículos e, consequentemente, os seus consumidores.